O ovo tailandês é um dos tomates mais bonitos cultivados hoje. Como o próprio nome indica, tem uma pele lisa, rosa e vermelha e tem forma de um ovo. Nascido na Tailândia, é uma variedade da família do tomate uva do sudoeste asiático, caracterizado por uma forma semelhante de ameixa, pele mais espessa e maior, teor de açúcar do que os tomates comuns. A variedade pode ter sido popularizada depois que Nichols Garden Nursery, nos eos do Oregon, começou a estocá-la em 1997. Desde então, suas belas e deliciosas frutas se espalham por todo o mundo, sendo encontradas nos mercados dos fazendeiros e em restaurantes gourmet de todo o mundo. Tomate Taiping, egg também é declaradamente mais resistente a doenças como o tomate do que outras variedades. Quando regada adequadamente, essa variedade de tomate extremamente tolerante ao calor, com 70 a 75 dias para maturidade, as sementes do Taiping, que é que podem ser iniciadas em ambiente fechado, seis semanas antes da última geada da sua região. Quando a planta tem cerca de 15 centímetros de altura, elas podem ser endurecidas e plantadas ao ar livre como um alimento comestível. Geralmente, as plantas de tomate são plantadas profundamente em jardins para promover uma autoestrutura radicular profunda e rigorosa. Todos os tomates precisam de fertilização regular, e o tomate Taiping, egg não são exceção. Use fertilizante 5, 10, 10, 10 ou 10, 10 para legumes ou tomates duas, três vezes durante a estação de crescimento. e o tomate da sua região. Tchau. 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 Tchau.